Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam vindos! A nova série aqui do canal, galerinha Que vai se chamar Mundo dos Animes E se você quer que a série continue, galerinha Já deixa o seu like aqui embaixo Sério, já deixa muito like, mais muito like, mais muito like mesmo, galerinha Porque essa série vai ser muito épica Muito épica mesmo, galerinha Bom, eu juntei três mods, galera, que são muito pesados Muito difícil de, mano, dar certo e deu certo Não me pergunte como Mas eu juntei, galerinha, o mod do Naruto O mod do Dragon Ball E o mod de Nanatsu no Taizai, velho E eu tô pensando em colocar mais animes ainda Sei lá, tipo, Tokyo Ghoul, Boku no Hero Eu posso colocar o mod que vocês quiserem, galerinha Então comentem aqui embaixo qual o seu anime favorito, beleza? Porque quem sabe eu não coloco o mod dele aqui pra gente jogar junto, beleza, galerinha? Então, meu, se você quer que a série continue, velho Esse vídeo aqui, galera, tem que pegar muito, mais muito like pra continuar E vocês comentarem aqui embaixo Wolf, continua a série, Wolf, continua a série, continua a série, beleza? Então vamos lá, galerinha Bom, eu não sei primeiro o que eu faço Se eu começo a saga do Dragon Ball ou a saga do Naruto, né? Tipo, vamos começar aqui, ó, vamos pegar isso daqui E vamos usar, vamos ver Que parte que eu, que clã que eu sou Land of Earth Nossa, eu sou da vila Tanigakuri Meu Deus do céu, acho que eu peguei a pior vila de todas Meu Deus do céu, tá Nossa, eu queria ser um Uchiha Eu queria ser um Uchiha, mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Bom, beleza, né? Isso aí é na sorte, galerinha Mas tudo bem, tudo bem Mais pra frente a gente vai conseguir coisas do... Do mod, do Naruto, tudo mais A gente pode até ficar bem mais forte do que a gente ficaria, tá ligado? Beleza, então, velho Então aqui eu tenho os portões de chakra E aqui eu posso aprender o... O Kenjutsu, né? A usar espada A usar os negócios muito da hora E aqui eu também tenho o estilo terra, né? O estilo... É, o estilo terra E eu também sei fazer jutsu médico Então isso vai ser bom, velho Isso vai ser muito bom E beleza, então eu tenho que criar o meu personagem também aqui no... Opa, não é aqui É aqui no Dragon Ball, né? Bom, aqui eu posso escolher, né? Então, mano, acho que eu vou escolher um Saiyajin Ahn... Não, um Ralph Saiyajin, beleza Ahn... Com a minha skin mesmo E vamos... Ah, o cabelo que é o mais engraçado, velho O cabelo que é o mais engraçado Calma, vamos ver Ahn... Não... 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 Acho que eu vou pôr do Goku mesmo Só que eu vou pôr de outra cor, mano Hum... Vou pôr... Deixa eu ver que cor que eu ponho Bom, vou pôr a minha cor favorita Que é vermelho, mano Eu gosto bastante de vermelho Olha, esse vermelho ficou legal E a cauda, que cor? E a cauda, que cor? Ahn... Vou pôr vermelha também Vai, acho que ficou legal Acho que ficou legal Adulto Claro, adulto Adulto mesmo Ahn... Vou colocar aqui Kine E o meu ki Que cor vai ser o meu ki? Acho que eu vou pôr vermelho também, mano Pra combinar legal, tá ligado? Beleza Conseguimos criar Criamos aqui Beleza Deixa eu ver se tá... Eita, mano Sabe o que é complicado De juntar todo o mod, galera? Porque, velho Por exemplo Não vai ter tecla Pra mim fazer as coisas, mano Por exemplo Pra mim carregar o meu ki Eu apertaria C, tá ligado? No mod normal Aqui você abre esse negócio aqui, velho Isso que vai ser o complicado Deixa eu ver aqui Ahn... Cadê C... Aqui, ó Energy Release Bom, eu vou colocar... Ahn... Deixa eu ver se... Aqui, ó Pode ser aqui Vai Pode ser aqui E agora eu consigo Carregar o meu ki! Beleza 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 Estamos bem Estamos bem Estamos bem Ok Ok A gente tá ficando de noite já, né, velho Isso é ruim Isso é bastante ruim Beleza Bom, por enquanto Eu não vi também nenhum personagem De Nanatsu No Taizai Por enquanto, né? Mas tudo bem Bom, vamos começar Nossa Vamos começar a pegar madeira E eu acabei de lembrar uma coisa, galerinha No mod do Naruto Se você não tiver um número X De Kenjutsu, velho Você não pode usar espada, velho Então se vier algum mob, velho Eu tô totalmente, tipo, perdido, velho Sabe por quê, galera? Porque aqui não tem só um mod, tipo assim De biso e tudo mais Eu coloquei um dos modos mais difíceis de boss, velho Então vai ter muito monstro forte, velho Eu espero que eu não pegue nenhum monstro forte Por enquanto, né, velho Mas, mano Muito complicado, velho Meu Deus Mas, beleza Vamos pegar aqui, belezinha Vamos pôr aqui E, galerinha Podem ficar tranquilos Porque eu vou chamar o Trevor aqui Pra série e tudo mais Podem ficar tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos mesmo Que ele vai participar aqui da série O Charazinho também Então podem ficar tranquilinhos Que eles vão participar aqui da série Sim! Belezinha? Então, tá, ó Eu vou fazer uma espada Mas eu não vou conseguir utilizar ela ainda Fica vendo Fica vendo, ó Não consigo Não consigo Então eu vou fazer uma picareta aqui Porque daí a gente já fica um pouquinho mais avançado Tá ligado? E, beleza Já fizemos uma picareta também Tá Tá, deixa eu ver se eu consigo upar o meu Kenjutsu aqui, velho Needs a let's be 50 Your Kenjutsu needs... Ah, eu preciso estar com o Kenjutsu Level 50 Caraca, velho Tá, vamos prender aqui então You don't have Jutsu points Meu Deus, eu não tenho Jutsu points Eu não tenho nada, né, velho Vamos aqui ver... Tá Eu não tenho nada, né, velho Eu não tenho nada mesmo Caraca, velho Tá Ah, isso daqui eu não tenho Ah, também não tenho Eu don't have Jutsu points Ah, mano Eu tô ficando muito triste Tá, já entrei aqui na história Ah, eu agora sou o... Tô entrando como Naruto Zumaki, tá ligado? Com as nove caudas e tudo mais Ah, lanço um monte de tsunami Where ninjas are fast to bend together Ah... Tá O que eu vou ter que fazer? O quarto Hokage Beleza Aí o Irukasensei tá falando comigo, tá ligado? O Irukasensei... Ah, o Naruto tá começando a fazer aquele negócio lá, tá ligado? O Jutsu sexy do Naruto, digamos, tá ligado? Então, beleza Eu tenho que estudar o Jutsu multiclones da sombra Tá, enquanto eu não tenho o Jutsu points Eu vou tentar começar a minha saga do Nanatsu no Taizai E a minha saga do Dragon Block, tá ligado? Só que, mano Eu vou ter que treinar todos, mano Vocês já imaginaram? Tudo que eu vou ter que treinar, galerinha Eu vou ter que fazer os itens do Nanatsu no Taizai Vou ter que treinar os meus Jutsu points Que é aqui do Naruto C E vou ter que treinar os meus TPs do Dragon Block C, velho Vocês já... Mano, imaginaram um tanto de coisa que eu vou ter que fazer? Mas também, imagina quando eu tiver super forte, galerinha Por exemplo Eu vou ser um ninja Eu vou ser um ninja De algum clã do Nanatsu no Taizai Com armas do Nanatsu no Taizai, tá ligado? Posso ter até a marca do Meliodas E, mano Vou ser um Sayajin, tá ligado? Mano do céu Eu vou ser super forte também, velho Meu Deus do céu E, mano Vai ter missões fora dos mods também, tá ligado, galera? Então, se vocês quiserem comentar aqui missões Por exemplo A Wolf derrota o Jiren junto com o Zeldris A Wolf derrota o Sasuke junto com o... Sei lá O... Sei lá O Bills, tá ligado? Podem comentar e também comentem o prêmio disso, beleza? Então vamos lá, velho Bom, eu não sei o que eu faço primeiro Eu tô perdido por enquanto Calma Eu tenho que me concentrar Deixa eu treinar então por enquanto É... Opa Peraí É... Isso daqui Bom Eu não tenho TP Eu tô level 1, né? Bom Superforma também não tenho Train Tá, eu vou treinar a minha concentração por enquanto, velho Vamos ver se vai dar um pouquinho de TP pra gente, né, velho Aqui, beleza 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 Eu odeio treinar concentração De verdade, velho Eu odeio treinar concentração Bom, já ganhamos um pouco de TP pelo menos, né, velho Já ganhamos um pouco de TP Na verdade, ganhamos muito TP, velho Caraca, beleza Deixa eu pegar esses TPs, mano Deixa eu pegar esses TPs Porque não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém aqui, ó Training Concentração Vamos treinar mais Vamos treinar mais, beleza Aqui, aqui Beleza 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 Aqui 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 Mano, é muito chato treinar a TB Muito, 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 muito Por que que não tá dando TP ali? Não tô entendendo Por que não tá dando mais nada, nenhum TP? Será que é o máximo? Não era pra ser o máximo, tá ligado? Tipo, tá com zero TPs ali Mas beleza, né? Tudo bem Não, tudo bem Peguei nada de TP Mas eu já peguei 500 Mas eu já peguei 500 Tenho 498 De TP, né? Bom E agora? Eu gasto com o que, velho? Eu vou gastar um pouquinho Com o meu damage aqui Que beleza Vou gastar um pouco Com isso daqui Que é pra mim ficar um pouquinho Ou aguentar um pouquinho mais, tá ligado? Vou gastar com um pouquinho Isso daqui Pro meu ki ficar um pouco mais forte Vou gastar com isso daqui E vou gastar com isso daqui Duro que eu vou gastar tudo o meu TP Mano, mano Acho que eu vou gastar com dano E destreza Pra também ficar um pouco mais forte Tá Gastei com o que deu, galerinha Bom Fiquei um pouquinho mais forte Tipo assim Não aumentou quase nada, tá ligado? Mas beleza E os jutsu points, mano Eu tenho que começar também a fazer, né, velho? Eu tenho que começar a pegar jutsu points, mano Só que não tem nenhuma missão aqui por enquanto Deixa eu ver aqui You don't have enough jutsu points Need one Tá Eu preciso de um jutsu points Meu Deus do céu Eu vou ter que achar alguma coisa O que ele falou aqui? Hã... Ha-ha I'm gonna super easy Tá Eu tenho que aprender o Kagebanji no jutsu, né? Que é o multiclones da sombra, velho Só que pra isso Eu vou precisar achar algum personagem do Naruto Pra mim ganhar TP, velho Mano, vai ser muito complicado Mas muito complicado mesmo, velho Vamos ver se eu consigo começar a minha saga aqui, ó É... You are prepared for this É... Não, eu não tenho muita coisa, né, mano? Eu não tenho muita coisa É... Kill the Cybermen... Tá Eu vou ter que matar o Cybermen, mano Mas, mano, eu tô muito fraco Eu tô muito fraco Eu acho melhor não ir por enquanto, velho Galerinha Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui Olha aquele mob que tem ali Olha o tamanho daquele negócio Eu não vou enfrentar aquele negócio mais nunca Ele não... Ele me viu? Não, não, não viu Ah, ele me viu Calma, calma Vaza, 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 vaza Eu não posso enfrentar isso daqui ainda Bom, eu vou treinar um pouco aqui, galera Vou ganhar jutsu points Vou pegar um pouco de TP também Pro próximo episódio a gente já começar muito forte, velho E também já começar a fazer as coisas do mod do Nanatsu no Taizai, velho Então, velho Eu espero muito que vocês curtam a série E apoiem aí embaixo, beleza? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem a notificação, beleza? Então é isso aí Valeu Falou E tchau